O ouro no ano passado subiu sem parar Os gritos na bolsa falaram de outros valores Corpos estranhos no ar, silenciosos voadores Quem sabe olhando o futuro do ano passado O mar quase morre de sede no ano passado Os rios ficaram doentes com tanto veneno Diante da economia, quem pensa em ecologia Se o dólar é verde, é mais forte que o verde que havia O que será o futuro que hoje se faz? A natureza, as crianças e os animais Quantas baleias queriam nadar como antes Quem inventou um fuzil pra matar elefantes Quem padeceu de insônia com a sorte da Amazônia Na lei do machado mais forte do ano passado Não adianta soprar a fumaça do ar As chaminés do progresso não podem parar Quem sabe um museu no futuro Vai guardar em lugar seguro Um pouco de ar puro relíquia do ano passado O que será o futuro que hoje se faz? A natureza, as crianças e os animais Os campos de sonhos um dia tiveram as flores E os postos tiveram mais vida e até mais amores Quem briga com a natureza Quem envenena a própria mesa Contra a força de Deus não existe defesa O que será o futuro que hoje se faz? A natureza, as crianças e os animais O que será o futuro que hoje se faz? A natureza, as crianças e os animais